Quando eu entro no meu estúdio, as luzes secundárias aqui de enfeites, de decoração, ligam automaticamente. E uma casa inteligente vai muito além de ter um lugar de preguiçoso, de ter coisas desnecessárias. Ter uma casa inteligente é você ter rotinas autônomas, é economizar energia, é ela funcionar sem precisar de você. Como a minha, saindo do meu estúdio e automaticamente desligando todas as luzes. Quer conhecer um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final. Fala galera do canal Gui Casa Inteligente, tudo certo com vocês? Espero que estejam bem. Guilherme Oliveira aqui falando novamente. Sejam super bem-vindos de volta ao nosso canal, que fala muito sobre tecnologia, smart home, assistentes virtuais e muito mais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois produtos da Sonoff. Para quem aí é fã da Sonoff, inclusive quem é fã, eu já digo que a gente tem um curso chamado Sua Casa Mais Inteligente, que tem um módulo só da Sonoff, com diversos dispositivos, várias e várias aulas. Inclusive esses dois caras aqui bem esmiuçadinhos lá com passo a passo, até mesmo da instalação. Mas vamos falar um pouquinho desses caras aqui? Eu vou abrir a caixinha dele, né? E vou mostrar para vocês por que que eles são parecidos, mas ao mesmo tempo são tão diferentes. O que que vem na caixa? Primeiramente, vem aqui no caso do sensor de presença. O sensor de presença, se percebam, ele tem aqui, né? Uma visão mais ampla, né? Aqui na frente desse sensor. Ele também tem uma base imantada, que você pode parafusar, colar com dupla face em algum lugar, enfim. E ela, ó, ela é imantada, gente, tá vendo? Você pode mirar o seu dispositivo para o lado que você quer ou simplesmente retirar ele do local. Isso aqui é legal, hein? Também vem aqui com buchas e parafusos, porque dá para você prender a base. E a caixinha desse daqui é um pouco maior, porque vem, inclusive, com um cabo aqui de energia, um cabo grande, tá, pessoal? Relativamente grande, porque esse cara aqui vai precisar estar ligado a uma tomada 24 horas ou a uma USB, tá? Então, esse aqui são os itens que vêm na caixa do nosso sensor de presença. Legal, Guilherme? E o sensor de movimento? Eu, sinceramente, achei que fosse a mesma coisa. Olha, até que é parecido. Inclusive, esse modelo aqui, você nem acha para comprar direito, né? Que é um modelo novo aí da Sonoff, né? Vem também aqui, ó, caixinhas e pacotinho de parafusos e buchas, porque também tem a base imantada. O sensor propriamente dito, que, ó, você também pode colocar ele onde você quiser, também pode girar ele para um lado e para o outro. Mas, percebam, ele não tem a frente dele tão ampla dessa, igual o outro, né? Então, percebam aqui, acho que dá para vocês notarem a diferença. Se eu ampliar a tela, ele é um pouco diferente na ponta. E também tem uma outra diferença, galera. Esse cara aqui, que é o sensor de movimento, ele vem com uma bateria aqui, que é uma bateria, inclusive, diferente, tá? Girando ele aqui, você consegue ter acesso à bateria. É uma bateria CR2477. CR2477, então é uma bateria diferente. Mas tem no Mercado Livre, tem vários lugares aí para comprar, tá? É tranquilo. E ele é uma bateria maior, não é igual a 2032, que é mais fininha. Por que ela veio tão grande assim, uma bateria tão robusta? A promessa é de durar cinco anos no sensor funcionando. Bom, não vai dar para testar se vai durar todo esse tempo aqui no vídeo de hoje, né, gente? Mas, enfim, esse outro cara vem com fio, porque, como eu expliquei, vai ter que ser ligado o tempo todo. Essa é a principal diferença entre eles. O sensor de presença vai estar o tempo todo monitorando a sua casa ali, o seu cômodo, onde você instalou ligado ao fio. O sensor de movimento, ele não fica o tempo todo, mas se passar em frente, ele vai detectar o movimento. Porém, as rotinas ou automações do sensor de presença são mais amplas, são melhores. E você nunca vai ter que trocar aqui a bateria dele, porque ele é ligado à tomada. Ambos dispositivos vêm na caixinha laranja da Sonoff, isso significa que é Zigbee. Então, ó, tá aqui, vocês vão precisar de um Hub Zigbee. Eu tenho um aqui já ligado à minha energia e vou já mostrar os dois dispositivos instalados no meu Hub Zigbee para entender aí o funcionamento e a diferença entre eles aqui para vocês. E mais no final do vídeo, eu vou dar algumas sugestões de utilização deles que podem ajudar bastante você aí na sua casa inteligente com automação, não casa conectada, e sim uma casa inteligente de verdade. E comentando que se você gostar de alguns dos dispositivos que eu estou colocando, inclusive qual Hub que eu estou usando, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai poder comprar aí numa loja oficial ou numa loja confiável, tá bom, pessoal? Sem medo de errar, ok? Bom, vamos falar então aqui. O nosso sensor de presença, tá? Ele é o modelo SNZB, tá? 06P. E esse cara aqui, ele tem um sensor microwave, então fica ele detectando se tem alguém no ambiente o tempo todo, né? Tem aqui sensibilidades com relação à luz, você vai conseguir configurar aí a sensibilidade da luz onde ele vai estar instalado, né? Lincagem inteligente com outros dispositivos Sonop ou até mesmo com assistente virtual da Amazon e do Google, que você pode fazer rotinas, vai aparecer o seu sensor lá pra você executar essas rotinas, tá? O sensor de movimento, esse cara aqui é o SNZB03P. É difícil de achar esse aqui pra comprar, tá, pessoal? Inclusive eu estou deixando um link aí, um que é um pouquinho mais barato, mas vai ter a mesma função, não vai mudar muita coisa desse daqui, não. Esse também vai funcionar com o Hub 3.0 ZigBee aqui, mas não vai repetir o sinal porque ele não é ligado a uma fonte de energia. Se não é ligado a uma fonte de energia, fica difícil ser repetidor de sinal. Tem dispositivos que estão ligados a uma fonte de energia e não são repetidores. Cuidado, hein? Se você não sabe o que é ZigBee, por que é importante ser repetidor de sinal, eu vou deixar um vídeo aqui com um card pra você clicar depois ali e assistir, pra você entender, senão você sai comprando aí e depois vai fazer uma salada aí, tá bom? Ou, se você quiser também, pode chamar a gente no Instagram, GuiCasaInteligente, que eu respondo também todas as suas dúvidas e também faço consultorias customizadas com vários clientes, já somos mais de 200 clientes aí, eu ensino você a deixar sua casa inteligente do zero indicando os dispositivos também, tá bom? Bom, bora colocar os dispositivos agora na nossa tela, conectados ao nosso aplicativo Ewellink. Não é compatível com o Tuya, não funciona no Tuya, funciona somente na plataforma, no aplicativo Ewellink da Sonoff, e eu vou mostrar o funcionamento, as diferenças e quais aplicações nós vamos poder utilizar com esses carinhas aqui. Bora pegar essas dicas importantes. Bom, galera, eu vou colocar então aqui do lado, meu aplicativo Ewellink na tela aqui aberto, já está com os meus dois sensores instalados, percebam? Sensor de movimento, aqui ó, sem cabo, e logo aqui abaixo, sensor de presença Sonoff. Tá aqui, e o meu Hub ZigBee ali dizendo que tem dois dispositivos instalados nele. O que ele está me dizendo aqui, ó? O sensor de movimento está dizendo que detectou presença de pessoas aqui às 19h55, ou seja, houve um movimento e ele detectou. Ele está virado para vocês propositalmente, ele não está me detectando. Já o sensor de presença, ele está me detectando. Eu vou abrir primeiro o sensor aqui de presença Sonoff. Ó, percebe? Aqui está escrito assim, ó, pessoa presente. Então, ele está aqui. O tempo todo que eu estiver aqui, ele vai me detectar. E o legal, pessoal, dos dispositivos da Sonoff é compatibilidade, né? Infelizmente, só funciona no aplicativo deles, mas quando você abre aqui os três pontinhos, ó, ele é compatível com Amazon, com Google, IFTTT, SmartFix, ele é compatível com vários, vários dispositivos. Tá? Bom, esse é o presença, está aqui detectando o tempo todo. Eu vou voltar agora e vou abrir aqui o nosso sensor de movimento. Até a figurinha aqui é diferente, percebem? Abrindo aqui o nosso sensor de presença, ele está dizendo que não está detectando o movimento, porque ele está virado para vocês. Ó, não detectou. Bateria, indico o nível de bateria, dizendo que a bateria é alta. Se eu passar aqui na frente dele, ó, ele vai detectar. Você consegue pedir para ele te mandar uma mensagem, dizendo que o sensor detectou o movimento, né? Então, ele está configurado aqui, ó, já falou que parou de detectar. Por quê? Ele está configurado para a cada cinco segundos, ele detectar o movimento da pessoa, e depois, cinco segundos, ele parar. O que não é muito legal, porque é pouco tempo para a bateria, né? Então, o ideal é você colocar aí uns 30 segundos, alguma coisa nesse sentido. Como é que faz isso? Nas três bolinhas aqui, né? Você vem aqui em duração da detecção, e aqui você escolhe o tempo. Ó, cinco segundos. Na verdade, ele estava até dez, né? Ó, dez segundos. Vou dar um toque aqui para confirmar a mudança dele. E pronto. Ele já está aqui com dez segundos. Vamos voltar aqui. Movimento detectado. Mas, Guilherme, você falou um pouquinho sobre a diferença da utilização deles. Vamos lá. Vamos abrir aqui a Amazon, já que eu tenho poucos dispositivos no meu aplicativo Sonoff, e vamos fazer uma rotina bem rapidinho. Ó, vamos aqui em mais aqui embaixo, depois aqui em rotinas, e eu vou testar com vocês aqui um exemplo, né? Vamos clicar aqui em cima no mais, nesse quadradinho aqui, ó. E aí ele vai falar quando, quando o quê? Então, vamos clicar aqui no mais, e vamos procurar o meu dispositivo inteligente, tá? Então, meu dispositivo inteligente vai ser aqui o meu sensor de presença. Onde está o meu sensor de presença aqui? Vamos procurar. Sensor de presença Sonoff, cliquei. Ó, está aqui. Eu posso configurar em minutos, tá vendo, gente? Ó, um minuto. Então, o que eu posso configurar aqui? A minha condição. Não detectado? Detectado? Eu posso colocar. Ó, se não detectar, ó, não detectar por 30 minutos, eu posso pedir, ó lá. Se não detectar o movimento, eu posso pedir. Então, a Alexa vai fazer o quê? Posso vir aqui em casa inteligente e falar para ela desligar o meu ar-condicionado. Hum, casa de Airbnb, hein? Como dá problema ar-condicionado, né? Ó, o ar-condicionado estúdio, potência desligado. Pronto, está aqui. Vou salvar. Então, se eu sair daqui do meu estúdio e ficar mais de 30 minutos lá fora, sem ele detectar a minha presença, ele vai desligar o ar-condicionado automaticamente para mim para trazer uma economia. Galera do Airbnb aí, que agora não vai dar mais para botar o ar ligado e ir para a praia para deixar tudo ligado, fresquinho, para quando voltar, né? Se o pessoal usar um sensor de presença e um ar-condicionado aí compatível com a Amazon, não dá mais para fazer isso. Você pode utilizar para poder habilitá-lo a mensagem, que toda vez que ele detectar, mostrar uma mensagem para você da WeLink, se você não estiver em casa e detectar, é meio confuso, né? Já dá para você acionar um alarme, pedir para alguém lá ver que pode ter alguma coisa errada. E por aí vai, pessoal. Tem muitas funcionalidades que você pode usar, tanto para o presença, como para o movimento. Mas eu, se eu pudesse sugerir, eu compraria o movimento. Não precisa ficar aí colocando ele para carregar, já espeta lá uma tomada nele, né? Porque vai estar ligado na tomada. Faz rotinas mais completas, e a utilização dele, puxa, muita coisa legal. Com luzes, com ar-condicionados, com alarmes, com sirenes. Você pode fazer um monte de coisa. Olha como que as automações, elas começam a ficar aí quase que qualquer coisa dá para você fazer na sua casa inteligente com sensores como esse, que vão acionar condições. Ou seja, se acontecer um movimento, ou se não tiver um movimento, acontece o quê? E aí é a sua criatividade que vai mandar. Eu dei essas sugestões aqui, né, de utilização, mas eu queria saber de você. Qual a sugestão que você tem aí? Você que também é criativo, que assiste aqui o nosso canal, você vê alguma utilização que eu não comentei aqui? Fala para mim como é que você usaria, ou como você usa o sensor de presença na sua casa. Comenta aqui embaixo, usa os comentários do vídeo. Com certeza você também vai contribuir com os nossos inscritos, dando sugestões de como você está utilizando ele aí. Pode ser que muita gente queira usar igual você. E quero perguntar para você, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Se você quer falar com a gente ainda, chama a gente no Instagram, manda sua mensagem, manda sua foto, pergunta, eu respondo todos os meus seguidores. Eu também respondo todos os comentários aqui no YouTube, tá, pessoal? Com até 24 horas. Nós estamos no TikTok Gui Casa Inteligente, e se você também quiser participar lá no nosso grupo do Telegram, eu indico produtos, eu indico cupons de desconto. A gente tem a vendinha do Gui, com produtos que a gente acaba vendendo pela metade do preço, um desconto bem legal. Aproveita, aponta aqui o seu celular para o QR Code, e também já se inscreve lá no nosso grupo do Telegram. E quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui, e nos deu a honra da sua audiência. Agradecer a Sonoff por ter enviado os produtos aqui para a gente poder mostrar para vocês e testá-los, mostrando aqui a eficiência e as utilizações. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Valeu, galera. Um abraço. E aí E assim ficou pronto.